Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa e pedido falada, secretário de organização, Caizinha, Belém, senhor nome, saúde, 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 saúde e saúde Senhor presidente, falar de duas indicação minhas essa noite, aliás três, digo a honra por participar junto do nosso presidente, o diretor Rodrigo, Queiroz Neto, que nós somos em Campo Grande, e lá com o deputado Júnior Mocchi, ele fez a certificação para o nosso deputado Júnior Mocchi, a utilização de recursos para a utilização de um veículo para o treinamento do Conselho Pantelar em nossa cidade, bem como um computador para utilizar o serviço. Muito obrigado, diretor, por fazer parte da sua indicação, junto com o diretor Socorro, o diretor Gilson, e eu que participei também nessa indicação, e se Deus quiser, vamos ter atendido. E outra indicação, senhor presidente, a seguidoria, o terminal Rodolpiário, Antônio Vicente Queirola, uma elevação do leito da plataforma de embarque e desembarque, limpeza do jardim, que, pelo menos uma vez por mês, bem como a pola de árvore. Eu peço ao senhor secretário de obra e ao prefeito municipal que nos atendam nessa indicação. E também, a outra indicação, ao senhor prefeito municipal, e secretário de obra, e o diretor ali na feira do produtor, nós temos dificuldade em pagar o estacionamento de veículo. E na rua, ao lado da feira, na rua do Lins, que é de fevereiro, fazer o rebaixamento da calçada, e depois, é... primeiro, aqui, no local, fazer vários carros para estacionar. E descendo a... 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 João Madeleine Duarte, a mesma coisa. E vai desafogar o trâns, vai ficar muito bom, e vai contemplar toda a sua família que vai lá visitar, e não vai deixar seus carros muito longe da... da verdade da feira. Aí, eu vou explicar para o secretário de obra que maneira que deve ser feito, os muros de arreio que devem ser feitos, tem espaço. E é bom aproveitar esse espaço, porque... a... nós não esperávamos a rede, que essa feira é em CEDestão. E é... muita gente, e está aí, muita gente lá, porque a feira está boa. Senhor presidente, é... eu gostaria que, nessa noite, quando eu estive com o nosso senador de suicídio em Trelagoso, ele havia falado para mim que isso ocorreu os baraturos. Mas aí, eu não poderia falar aqui sem nada concreto, né? Ele passou para o e-mail para mim, que no dia 3, agora, de agosto, foi liberado para o Mato Grosso Sul 22 milhões em 900 mil reais, quase 23 bilhões de reais, que vai levar energia para 5.240 propriedades. Para você ter uma ideia, o governo federal, nesses nove anos, já contemplou, de graça, na chacra, sítio e fazenda, 98% de rede de energia. Aí, eu falo para você, assim, foram, mais ou menos, beneficiados 38 mil famílias de propriedade rurais e 200 mil pessoas, mais ou menos. O que acontece com isso? A pessoa que tem sua rachapinha, seus filhos, estão fazendo, que não tem energia, não dá para fazer quase nada, porque tudo depende da energia. E aí, tem energia, a pessoa vai construir, vai comprar na loja de material de poção, vai criar gado deiteiro, vai ter ordanha, vai triturar, e inúmeros conforto, como ter sua geladeira, o seu ar condicionado, quem puder, o ventilador. Então, favorece muito essa família. E, eu, já há nove anos, estou nessa coordenação do uso para todos. É uma honra, para mim, estar, trabalhando dessa maneira. E, tem um parceiro também, pode deixar de fora, com o vereador Luiz Manela, que sempre que nós estávamos junto com o vereador, ele também trabalhava nesse setor, para nos ajudar também. Então, além de fazer parte da coordenação do uso para todos, fui procurador também da GEAB aqui, por quase oito anos também, quitando casa, sempre também, e, tudo voltado. Então, eu quero paralisar ao governo federal, ao senador, meu sítio do Amaral, para que, agradecer esse investimento para a Mato Grosso Sul, inclusive, para esse tabuado. Quem não tem luz ainda, me procure, para que nós possamos fazer o cadastro, e, através do cadastro, me entrego o protocolo, e, depois, o protocolo, vou caminhar para o diretor da Luz para Todos, Celso Marley, em Campo Grande, para que possa ter essa energia. E, lembrando, aos proprietários, tem que ter o imóvel, tem que ter a pessoa morando na propriedade, e que tenham algum trabalho, ou ameaçado, fazer. Também, senhor presidente, eu quero falar essa noite, também, a respeito da conferência estadual da FETEMOS, aqui em Aparecido Estadual. Essa conferência, ela foi trazida para cá, pelo nosso professor, presidente, em TED, professor Joaquim. Eu quero agradecer de mão ao professor Joaquim, porque ele era para fazer esse mês de agosto, eu juro, parece, ele conseguiu conversar com o prefeito, com a secretária de educação, para fazer aniversário da cidade. Bom, vai ser três dias de conferência, nesses três dias, para você ter uma ideia, já vim, vai vir mais mil pessoas de fora. O comércio de Aparecido Estadual vai ser agraciado. de que maneira? Tanto dos ranchos, pousadas, hotéis, não deu para agaciarar todo mundo aqui, e pegar outra cidade de fora. Tanto que é muita gente, três dias. E também aos lanchonetes, aos supermercados, até a própria feira, que vai ser contemplada com esse pessoal também vai visitar a nossa cidade. E além disso, senhor presidente, se eu tenho uma ideia, olha as pessoas que vêm para cá. dia 26, abertura a 7.930, com aprovação de regimia. Dia 27, ao invés do Argonhã, análise de conjuntura. Análise de conjuntura internacional. Professora Carmen Véz Béz da Federação da Espanha. Vêm outra pessoa também, não sei o nome agora, de dar de um país de Costa Rica. Vêm o análise de conjuntura nacional, Central Unido do Trabalhador Nacional, João Feliz, da CUT. Desafio do movimento sindical e conjuntura atual, Wagner Freitas, presidente da CUT, Central Unido do Trabalhador Nacional. Depois, vem, na par da tarde, a Nascor da Cultura Estadual, o nosso senador da República, Delcílio Amaral. E, às 14h, às 17h, o plano nacional de educação, com o Roberto Leão, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. E o Francisco Chagas, secretário executivo do MEC, Ministério da Educação, é o cara que viveu os recursos. e Carlos Augusto Bicario, atual assessor da liderança do governo do Congresso Nacional e ex-secretário de articulação como sistema de ensino do MEC e ex-deputado federal. Dia 28 de setembro, Educação, Universidade. Não, vereador, presidente, qualquer coisa, é o senhor. Isabel Grentes, o Sem Terra Nacional, e outra pessoa importante, senhor presidente, que eu acho que é a pessoa do Unate, que o Jair estava falando em termos de Unate, é um indígena, Edmilson Ramos Camargo, ele, não, é, Vanderlei Dias, ele é doutor em História pela PUC do Rio Grande do Sul. São pessoas, senhor presidente, só para cumprir, mas vamos aqui para eu falar depois, na próxima oportunidade, que pegou do país e de outro fora exterior do Brasil para vir dar palestra aqui, pegar e trazer quem que são as pessoas daqui, professores, todo mundo passa pela mão do professor. Então, parabéns, professor Joaquim, parabéns, senhor Sintete, por trazer essa, dizer que é que é um dos eventos mais importantes do aniversário da nossa cidade, que é a cidade nossa, se engrandecer muito com isso, com esses pessoas formadores de biblião, tanto de Aparecido Tampoado, tanto do nosso Estado, como do nosso país, como do exterior, que vai levar o nome de Aparecido Tampoado para os reclames do nosso país, para o exterior. Levando que Aparecido Tampoado, não só até as 60 dias, mas até Inácio, Rio Paraná. Temos toda uma noite e fiquem com Deus.